Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui com mais um Raíssa Sincera pra dar algumas dicas pra vocês, principalmente pra você viver bem, pra você ter o seu desenvolvimento pessoal em dias e principalmente a sua saúde mental em dias. Então pega o papel e a caneta aí que eu vou te ajudar pra você manter tudo isso em ordem e conseguir viver bem, com a cabeça tranquila e finalmente se tornar aquele homem de alto valor. Sabe aquela melhor versão que a gente tanto fala? Então pega o papel e a caneta aí que hoje tem dica boa. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, gente, hoje no Raíssa Sincera, mais sincera do que nunca, eu vou ajudar você, tá? Vou te dar algumas dicas de o que você precisa fazer pra você viver bem, tá? Pra você manter o seu desenvolvimento pessoal e a sua saúde mental em dias, tá, gente? Porque não tem nada pior. A gente já tá vivendo em tempos tão complicados, tão difíceis, né? Por que não a gente fazer pelo menos o mínimo pra gente se dar bem nos nossos relacionamentos, nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na verdade? Porque, como eu sempre falo pra vocês, antes de conquistar uma mulher, antes de reconquistar a sua ex, se é essa a sua intenção, você primeiro precisa estar bem consigo mesmo, você primeiro precisa estar com o seu desenvolvimento pessoal em dias, tá? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, me segue lá no meu Instagram também, porque ela também tá tendo dicas diariamente pra vocês, caixinha de perguntas, responda o direct, às vezes não consigo responder todos os comentários, tá, gente? Por isso que não dá pra ler todos, né? Não dá pra responder todo mundo, porque é muito comentário. Então manda, se for muito urgente, manda e-mail, manda lá no direct do Instagram, que eu consigo dar mais atenção pra vocês. Combinado o recado dado, vamos falar sobre o assunto de hoje. Primeira coisa que você precisa fazer pra você viver bem, ter sua saúde mental em dias, tá? É você aprender a dizer não, de uma vez por todas, sem culpa. Eu sempre falo isso daqui pra vocês, na maioria dos vídeos, né? Porque assim, gente, é impossível você se dar bem na sua vida se você só falar sim. Tudo você vai falar sim, você quer agradar todo mundo, você tem um medo, né, de não ser aceito na sociedade, então você faz o quê? Ah, qualquer coisinha que a pessoa te pede, você vai lá e faz. Então você precisa parar com isso, tá? Pro bem da sua saúde mental. Aprenda a dizer não, sem culpa, tá? Não dói, gente. Não é mal educado, não é egoísmo, tá? É pro seu bem. Porque se você viver eternamente tentando agradar todo mundo que tá perto de você, você vai ser infeliz. Quando vai chegar uma hora, você vai parar seu dia, vai chegar no final do dia, você vai parar e vai falar assim, caraca, que bosta que foi meu dia. Não consegui realizar minhas tarefas, não consegui fazer as coisas porque eu tava fazendo coisa pros outros, entendeu? Então assim, fica tranquilo, não precisa ter culpa, é normal. Aprenda a falar não de uma vez por todas, tanto pras pessoas que estão ao seu redor, do seu trabalho, sabe? Dos seus parentes, tanto pras mulheres, tá? Porque você nunca vai conseguir conquistar ou reconquistar alguém se você ficar aí só tentando agradar a pessoa o tempo todo, tá? Segunda coisa que é pra você fazer aí pra ficar bem consigo mesmo, tira um tempo só pra você. Outra coisa também que não vai te doer, não vai ser ruim. Gente, o nosso corpo agradece quando a gente tira um tempo só pra gente. Gente, tem dia que eu vou te falar, eu trabalho a semana inteira, sabe? Chega assim no domingo, eu quero descansar. Sabe o que eu faço? Eu faço o dia inteirinho assistindo Netflix, de boa, às vezes meu marido até brinca comigo, vai levantar, não, vai levantar pra quê, gente? Deixa eu quieto aqui no meu canto. Eu tô tirando tempo pra mim, pra descansar minha mente, pra descansar meu corpo, porque senão, gente, eu não vou conseguir começar a semana, é segundo, é segundo, dor é pauleira, entendeu? Então, eu gosto de descansar, então, gosto de tirar um tempo só pra mim, pro meu bem, tá? Então, faça o mesmo por você, pro seu bem, pra você manter a sua saúde mental em dias, você precisa se recompensar, tá? Não é só surrar o corpo, não, não é só judiar esse corpo, não, gente, tem que dar direito de descanso, tirar um tempo só pra você. Não quer tirar o dia, pra ficar o dia inteiro, aí você acha um desperdício ficar o dia inteiro assistindo televisão, Netflix, então faça algo que você gosta, já vem a terceira dica, faz algo que você gosta muito, se você gosta de surfar, vamos falar que você mora na praia, vai surfar, se você gosta de cozinhar, cozinha, chama seus amigos, faz uma comidinha legal ali, sabe? Se você gosta de passear, andar de bicicleta, sabe? Fazer uma corrida, faça algo que você goste, sabe? Que te faça feliz, que chegue no final do dia, você fala assim, caraca, isso foi muito bom pra mim, eu adorei a ideia, vou repetir isso mais vezes, então compensa você fazer isso. Próxima dica, gente, se afaste do que te faz mal, do que te atormenta, do que te atrapalha, pode ser pessoa, pode ser uma mulher que você tá se envolvendo aí, que é um relacionamento tóxico, uma pessoa ruim, pode ser alguém da sua família, pode ser aqueles amigos, sabe aqueles amigos, eu chamo de sanguessuga, que só te suga, só quer estar com você por benefício próprio, quando você não tem nada a oferecer, essa pessoa sai fora da sua vida, ou então alguém, sabe, que te usa, né, que assim, pede favor o tempo todo, ou alguém que só te procura pra falar de problema, gente do céu, imagina a pessoa que só te procura pra te falar de problema, 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 você fala, gente, eu já tenho os meus, pra que que eu vou ficar ouvindo o problema dos outros? Então se afaste do que te faz mal, que isso também vai te ajudar a viver bem melhor, gente, não tem nada melhor. Às vezes eu fico falando essas coisas pra vocês, porque eu vejo muitas pessoas reclamarem, ah, porque fulano fez isso, porque aconteceu isso comigo, porque nada na minha vida dá certo, mas o que que você está fazendo pra você viver bem? Você tá eliminando pessoas tóxicas da sua vida? Você está fazendo exercício físico pelo menos três vezes na semana? Você tá criando metas? Você tá aprendendo a falar não pras pessoas? Não tá? Então como que você quer que as coisas dêem certo pra sua vida, gente? É muito difícil, é muito complicado. Próxima dica, que eu já falei aqui pra vocês, que é tirar os relacionamentos tóxicos da sua vida, põe fim nisso. Ai, Raíssa, eu amo ela, sou apaixonada por ela, não sei o que que eu faço nessa mulher, eu vou morrer. Então morra, porque se a gente tá falando que o relacionamento é tóxico, que a pessoa não vai mudar, e você tá continuando batendo na mesma tecla, falando que, ai meu Deus, eu amo essa pessoa, não consigo viver sem ela, então cadê o seu amor próprio? Você deve ter enterrado junto com tudo, né, que você tinha aí, por causa de uma pessoa que é abusiva, tóxica, e só te suga o tempo todo. Então, meu amor, se você não quer ajuda, então o que que você quer que a gente faz, né, é muito fácil, a pessoa só reclama, 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 quando na hora do vamos ver mesmo, ninguém levanta a bunda daí pra fazer o pagi, né, porque eu sempre falo pra vocês, gente, a mudança está em você, você precisa começar, você já começou, você já falou assim, olha, a raiz tem razão, eu vou começar essa mudança hoje, aí você já foi atrás dos seus objetivos, já fez uma corrida, sabe, já falou não pra aquela pessoa que fica te enchendo o saco, eliminou pessoas tóxicas da sua vida, se você não conseguiu nem fazer isso, como é que você vai criar metas, como é que você vai cuidar do seu desenvolvimento pessoal, como é que você vai se tornar a sua melhor versão, pelo amor de Deus, gente, foca nos seus objetivos, foca nas coisas boas, sabe, foca nas suas metas, foca no seu crescimento emocional, no seu crescimento pessoal, porque o resto, gente, me sinto muito, vou te falar, às vezes a pessoa vai ficar com raiva de você, mas essas pessoas vão ficar com raiva de você, levanta a mão pro céu e agradece, porque é livramento, porque é uma pessoa que não torce por você, que não quer, o seu sucesso não serve pra ficar do seu lado, tá, saiba, a última dica é, saiba a hora de você pedir ajuda, se você não tá conseguindo sozinho, você sabe que eu estou à disposição, tem o coach personalizado, tem materiais de desenvolvimento pessoal pra vocês, sabe, tem assim, um monte de coisas que eu posso fazer pra ajudar vocês, então saiba, se você não tá conseguindo fazer sozinho, pedir ajuda, tá, porque eu estou aqui pra ajudar vocês, como vocês sabem, tá bom, eu acho que vocês entenderam a dura de hoje, a bronca de hoje, né, porque assim, eu vejo muitas pessoas querendo começar, mas não começa de jeito nenhum, gente, vou te falar, ninguém pode fazer isso por você, nem eu, tá, você pode, eu estou à disposição pra ajudar, mas você tem que querer ser ajudado, você tem que querer mudança na sua vida, porque senão você vai passar o resto da vida do jeito que você tá reclamando, sabe, e falando que nada dá certo pra você, combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, hoje foi bem sincerão mesmo, que baixou a raiz sincera aqui, tá, e aí se você gostou, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que precisa ouvir algumas verdades, tá, compartilha esse vídeo com ele, pede pra ele se inscrever aqui no canal, tá gente, ativa as notificações, ativa as notificações aí também, porque aqui tem vídeo novo todo dia, de segunda a segunda, tá, esse é o nosso diferencial que vocês sabem, e é isso, beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.